Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que é válido aumentar a pena do crime quando o ex-marido ameaça a vítima para desistir do divórcio e pensão. Pode ser um gesto por escrito ou falado durante uma discussão. Ameaçar alguém é crime previsto no Código Penal. E a pena para esse crime pode ser aumentada ou diminuída pelo juiz, dependendo da motivação. Segundo a advogada Marili Quadros, a vulnerabilidade da mulher em situações de término de relacionamento deve ser levada em consideração no julgamento. É fundamental que o juiz entenda que a mulher não é uma vítima de um crime qualquer. Ela é uma vítima pela sua própria condição de mulher, num crime praticado dentro de um ambiente doméstico. Ou seja, muitas vezes esse crime não tem testemunhas. Ou muitas vezes a testemunha é o próprio filho do casal ou filhos do casal. Então as testemunhas também estão numa situação de vulnerabilidade. Então é preciso que o Poder Judiciário e aí em especial os julgadores avaliem também esse contexto e durante o processo, inclusive na fase de dosimetria da pena, leve em consideração tudo o que foi dito pela mulher. Em um caso julgado pelo STJ, os ministros da quinta turma entenderam ser válido o aumento da pena de um homem que foi condenado por ameaça à ex-mulher para que ela desistisse do divórcio e da fixação de pensão alimentícia em favor dos filhos. De acordo com o processo, o casal manteve união por mais de 15 anos, mas estava separado fazia um ano. Ao saber dos processos com pedidos de divórcio e pensão, o ex-marido teria ameaçado matar a mulher por não aceitar o fim do relacionamento nem a obrigação de arcar com os alimentos. O homem foi condenado pelo crime de ameaça a dois meses e dez dias de detenção. Na primeira fase da dosimetria da pena, a juíza avaliou negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime e fixou a pena base em dois meses, o dobro do mínimo legal. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve a condenação. No habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa alegou que os elementos que justificaram o aumento da pena seriam inerentes ao tipo penal. Ao manter a condenação, o relator, ministro Ribeiro Dantas, considerou que, estando devidamente motivada a elevação da pena base, não há ilegalidade a ser corrigida pelo STJ na via do habeas corpus. Ele também considerou legal o fato de a pena base ter passado para dois meses em razão da valoração negativa de uma única circunstância judicial, quando a jurisprudência considera ideal o acréscimo de um oitavo para cada circunstância negativa aplicado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima.